Qual é a sua operadora do celular? Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Qual é a sua operadora do celular? Oi! Ah, já respondi, oi! Ah, qual que é a sua operadora do seu celular? É oi! Tá, você já falou oi! Eu tô perguntando qual que é a sua operadora do seu celular. Eu disse, a minha operadora do celular é oi! Ah, tá, entendi. E a sua? É a Tim. Saúde! Não, a minha operadora é a Tim. Ah, saúde! Ah, afinal! Oi, garotas! Vocês conhecem uma operadora do celular boa? Claro! Ok, obrigada. Hã? Acho que ela não entendeu.